Olá mundo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vou mostrar muitos móveis, inclusive armários e cadeiras. Lembrando que já foi postado um vídeo anterior a esse e vão ser postados mais vídeos. Então, se você não tá encontrando nesse vídeo os móveis que você quer ver, provavelmente estarão nos outros vídeos. Já aproveita e curte esse vídeo e já se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações. Esse é o Bazar Mercatudo, que fica na rua São Gabriel, número 177, em Guarulhos, na Vila Galvão. Lembrando que todo o valor arrecadado no bazar é destinado para a instituição Casas André Luiz, que é uma instituição que cuida de pessoas com deficiências intelectuais. O Mercatudo conta com várias unidades espalhadas por São Paulo e você consegue saber quais são essas unidades entrando no site mercatudo.org.br E se você quer saber mais sobre o trabalho feito pela instituição ou ajudar, você pode entrar no site casasandréluiz.org.br E aí E aí Muito emocionante. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí